MÚSICA 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 Do canal BikeChef, mais um vídeo aí, hoje, segundo dia aqui do Festival Brasil Ride Warm Up, mostrar um pouquinho para vocês da rotina da manhã, minha estratégia de prova no que se refere à suplementação, é isso aí, bom, hoje a etapa, segunda etapa, são 90km com 2320km de altimetria, não me assusta a distância, não me assusta a altimetria, o que me disseram que tem que se prestar bastante atenção é a parte técnica, são muitas descidas técnicas, tem uma de 10 minutos que já me alertaram, o Palmito já conversou comigo, até mesmo o Zé Pedro, do canal de bike lá que anda com o Rafa, me falou também dessa descida que é sinistra, então prestar bastante atenção para não ter queda, e é isso, da etapa eu acho que é mais ou menos isso, de suplementação, então o Flávio já fez uma panquequinha aqui para o café da manhã, vou colocar um melzinho nessa panqueca daqui a pouco, e da suplementação de prova, a gente decidiu 60g de carboidrato por hora, então aqui cada gul tem mais ou menos 20, 21, 22g, como na primeira hora eu já vou sair com a panqueca e já vou ter tomado um suquinho de uva para largada, vai ser só 2g, segunda hora, aqui tem 60g, terceira hora mais 60g, quarta hora mais 60g, se chegar na quinta hora, provavelmente vai chegar mais 60g, e aqui em caso de emergência, uma bolachinha, mais duas bananinhas, além disso, para repor sal, repor sódio, a gente vai estar contando aqui com a Dux, com o hidrolite, uma energia aqui que eu não vou levar hoje, geralmente eu misturo os dois aí na cana manhola, quando eu vou fazer os rolês na cidade, é um carbo mais líquido, hoje eu só vou no hidrolite. Além disso, aqui na rotina da manhã, antes de sair de casa, eu vou fazer algumas mobilidades, alongar o corpo para começar a aquecer, e vamos para a largada da prova, hoje um pouquinho mais tarde, às 9 horas, na verdade ontem eu larguei 1h50, mas geralmente largada de prova é mais cedo, mas hoje é só às 9 horas, então deu para dormir bem, dormir até as 6 da manhã, tranquilo, e já estou me preparando para ir, É isso aí galera, vai acompanhando aí, que tem muita coisa legal para rolar ainda, valeu! Vamos aqui agora para a largada, pelo que constava no briefing, é bolsão, agora eu não sei qual bolsão que eu estou, não tenho ideia em qual bolsão que eu estou, já tem bicicleta para caramba aqui, na largada, não faço ideia de como que se alinha isso daqui, tentar descobrir, se conseguir passar, né? Vamos ver, vamos tentar passar aqui pelo cantinho, vamos perguntar para alguém, já vem! É isso aí galera, largou, oito quilômetros de deslocamento, aqui por dentro da cidade, puxando o pulmómetro, vamos embora, que divertido, está só, mas está fresquinho, falta só 91 quilômetros, Aí ó, consegui chegar nas máquinas, hein? Já estou ganhado já! E agora vai começar o downhill, esse downhill aqui que disseram que é caça grossa, aí na moral aqui é bem empregoso, é bem empregoso! Então vamos na moral, né? Mas tem a linha aí de não se machucar e de terminar a prova numa boa! Vamos lá! 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 Vai segurando o que dá e vai te marcha Ó, tô na esquerda aqui hein, tô na esquerda Pura mountain bike rapaziada Ó, tô passando na esquerda aqui, meu 10, obrigado, valeu Dá pra subir e descer de novo? Pode Ali ó rapaziada, onde desceu, limone, animal, e tem mais hein Chamou hein, chamou, vamos juntos Agora logo mais começa a escalada rapaziada É uma das escaladas mais duras da prova Tô emocionado aqui da descida Agora é hora de dar aquela seguradinha no batimento aqui Vai escalar hein O que a gente desceu, agora começa a subir Agora é aquele tal negócio né Vovózinha Cadência E vai rezando velho Faz um Pai Nosso, Ave Maria Canta uma musiquinha Vai distraindo a mente E sobe viu Esse dá pra ver na GoPro Dá pra ver as bikes escadando Mas olha ali em cima ó No último top Escalada monstro A um calor da peste A previsão era frio, chuva Deu uma erradinha eu acho Deu uma erradinha eu acho Deu uma erradinha Deu uma erradinha Com as subidas mais difíceis Que eu já fiz Estamos chegando agora Sei da onde que a gente tá chegando A única coisa que eu quero agora é uma piscina Parece uma piscina de gelo Eu tava mergulhando nela Ah Jesus Ah Ah Bora, bora, bora Ah Chegamos nessa alta Ainda tem um Um trecho pra subir pra chegar na tal da coxinha Ah Bora, vai pra coxinha É Vambora É chata mesmo Tá tendo mais muita conversa galera Tamo com 48 km Deu 2 horas e 37 De Penhal E Falta aí Mais 43 km 44 km Só que Agora começam os trechos mais duros De Mais uma escalada Um downhill é uma escalada muito íngreme Mais um downhill Daí a gente já parte pra Última escalada Então o trecho era Primeiro trecho era bem girado Cheguei no primeiro ponto de apoio Com 28 de média Uma hora e meia Eu tava no primeiro ponto de apoio 42 km E Dali em diante Aquela subida da Da coxinha em diante Veio degringolando Tô Piorando um pouco As pernas Bem difícil Bem Engreme Desafiadora Gastei bastante ali Duas coquinhas agora Estamos aqui na estrada contra o vento Não tô arrumando uma roda pra Pra encaixar Eu não tô adotando com o vento aqui Vambora 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 Voltando Vambora Pouco A câmera, a câmera! A hora de criar o freio agora, ó! Vambora, rapaziada! Vambora, vambora! Eu já fico, ó! Eu tô em casa! Eu tô em casa! É a obra do mergulho! Eu tô em casa! 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 Fala aqui na frente, rapazinho, faça, faça. Obrigado. Já que tá aqui, né? Agora começa a subida do quilômetro 67, no final dela tem um ponto de hidratação, mas sobe 7 quilômetros. Agora, de novo, segurar as pernas, girinho, concentração, porque sobe 7 quilômetros num curto espaço, então é pirandeira mesmo. Vamos ver aqui, né? Começa a analisar a estrutura das serras aqui, é, tudo pirandeira mesmo, pra ter ideia aí como a gente tá. Não sei se na GoPro dá pra visualizar certinho, aí eu tô mal. Ai, ai, só me desce e entrega, assim, fora, né? 61 quilômetros já foi, agora, volta só na esquina. Olha só o visual. A gente tá subindo. Olha lá. Olha a máquina. Máquina de escalar. Olha o jeito que sobe. Olha lá. Chegamos no ponto de apoio do quilômetro 67, e agora, como sendo geral aqui, pra descer de boa, montar um tal de limão aqui, falando que é bem técnico. Então, pra segurar na descida, deixa eu pegar aqui. Bom, vamos ver, né? Gravando aí pra vocês e mostrando. Qualquer coisa a gente para e empurra, velho. Não tem problema. Não tem riso, não. O cansaço já começou a bater assim. Perna já tão pesada. A última subida aí do quilômetro 67, tem uma câimbra no meio da subida. Eu que não tenho câimbra. E eu tô hidratando até desexego, então, com esforço, né? E mais esforço do que o clube tava preparado. Ó. Machucou? Desceu um giro ninja aí, hein? Desceu um giro ninja aí. Não machucou, tá bom. Olha que bonito, velho. Viachinho. Parece que a gente tá no japi. Hã? Rapaziada, estamos subindo, hein? Abre aí pra nós, por favor. Abre aí. Abre aí. Abre aí. A gente tem onde dá pra ramelar, né? Chegamos. Boa, Jorjão! Depois de 91 quilômetros, 2.400 metros de altimetria acumulada. Chegamos. 4 horas e 50. De rolê. Coisa linda, velho. Uh! Beijo da chegada. Tudo sujinho, ó. Que delícia! Teu dente tá de bala também, ó. Ô, Jorge, vem aqui, pô. Quero gravar o beijo da chegada, pô. Tem que gravar beijando na hora que chega, cara. O mais importante, depois de 91 quilômetros, o beijo da chegada, né? Uh! E aí, Jorge, o que você achou, velho? Foda. Foda. O que você achou da etapa? Divertido, mas foda, né, velho? Foda, né? Muita subideira, o gigante quebra, tem que falar, né? O que você achou das trilhas? Single tracks? Ah, aquilo pra mim foi o que comprou mesmo, assim. Animal. Animal. Galera, ó. Hoje é o segundo dia, tá? Do Brasil Ride. Amanhã tem o terceiro dia. Então vai acompanhando aí os vídeos no canal, que... Amanhã promete ser sinistro de novo, né? Com as pernas meio gelatinosas, mas vamos que vamos. É isso aí. Vai seguindo aí. Obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, de comentar. É nóis. Valeu.